Boas Maltas, sejam bem vindos a mais um vídeo para aqui e para o canal Açombo Qualquer Zez, eu estou aqui porque é para fazer um vídeo, faz sentido Mas nós acabamos agora de preencher a nossa primeira garagem executiva Zez Eu comprei um carro, foi o TZRACTE Não sei se é Pegasi ou Grotti, não sei, depois eu já vejo Ele está aqui, eu comprei em verde Está assim um bocadinho este verde Como é que ele se chama, é Pegasi e TZR, ok E vou ver como é que... Ele é carro elétrico, eu gosto bem de carros elétricos Por isso, blindagem, vou pôr 50% Ele tem esta cena aqui a frente, que é assim um bocado de coisa Ele é assim aqui de vidro e isso, mas pronto Para-choques, é porque eu gosto bem de carros assim largos Vocês já sabem disso Vocês já sabem disso Chassis Hum... É um amortecedor, eu acho que vou... Sim Comprar aqui um motor, mas se não é que ele não tem, não é preciso pôr tudo, estão a ver Não sei qual é que é a cor que eu vou pôr Não sei qual é que é a cor que eu vou pôr Estampa, vamos aqui ver Estampa, vamos aqui ver Estampa, vamos aqui ver Pandera Teto, Itália Eu acho que vou pôr assim, listras Itália, não, nem sei se vou pôr Depois eu já vejo, esperem aí Pintura Pintura Vamos pôr se calhar a cor do comando Não fica assim muito É metálico, grafito, mas já tem um carro assim parecido E um vermelho assim Vermelho corrida Também já temos um carro Um vermelho vinho E há vermelho vinho Com um perlado Sim, assim está a top Assim está a top A cor secundária Vamos pôr também metálico Vamos pôr um metálico Também Vamos pôr um vermelho também Vamos pôr um vermelho também Não é? Ela não parece bonita Eu não gosto de spoiler assim muito alto Este aqui Roda, este tipo de roda Não, não é a Froze Vamos pôr tuning Não 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 Vamos pôr um vermelho Vamos pôr um vermelho Vermelho pôr do sol Fica acho que condiz mais com isto Aqui Pneu à prova de bala Fumaça de pneu Vamos pôr uma fumaça vermelha Como é lógico, não é? Janelas vamos pôr acima uma fumaça Agora vamos pôr aqui Luzes, esquitos, cores Vamos pôr um vermelho, não é? Claro Agora vamos pôr aqui umas estampas Eu não sei que estampa Tipo... Aqui não se... Ah, acho que vou pôr assim Assim, está top Já podemos tudo Já, acho que já Por lá cá Preta Coisas Vamos sair para... Depois eu vou fazer um vídeo Também mostrar todos os carros que tem aqui na garagem executiva Só mesmo para... Para dar para ver Ah pá, o carro está muito bonito Acho que ela é assim um bocadinho larga e isso Mas é muito bonito Tá, pá, vamos testar aqui o carro Entretanto o André também É, eu devo estar aqui Vamos ver Como é que é o carro O carro acelera bem meu O carro acelera bem Zez O carro acelera mesmo Ainda assim O carro acelera bem O carro acelera bem O carro acelera bem O carro acelera bem Bem maltonia Espero que tenham gostado deste vídeo O meu nome é bom qualquer E nos vemos para a próxima Até a próxima Tchau